Autorizado o início das obras de ampliação do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Santa Casa comemora os 25 anos do primeiro transplante de pulmão da América Latina. Sancionado pela Prefeitura, texto do novo Estatuto do Pedestre da Capital. Expoleite 2014. Representantes do setor avaliam o impacto das fraudes no preço do leite no Estado. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. O Ministério Público Estadual denunciou hoje 14 pessoas investigadas na quinta fase da operação leite compensado. Elas foram enquadradas no artigo 272 do Código Penal e vão responder por adulteração de produtos alimentícios. Além de pagar multa, podem pegar de 4 a 8 anos de prisão. Entre os denunciados estão o proprietário da empresa Roman, Sérgio Siewaldt, o funcionário Jonatas Kronbauer, o dono da pavilate Hércio Klein e mais 11 transportadores. E representantes da cadeia produtiva do alimento estão preocupados com o possível impacto das adulterações no preço do produto. Na Expoleite, a principal feira do setor que ocorre no Parque Assis Brasil em Esteio, são debatidas soluções para a recuperação da confiança dos consumidores. No Rio Grande do Sul, o preço médio pago pelo litro de leite ao produtor é de R$ 1,03. O presidente da Associação de Criadores da Raça Jersey acredita que o valor é bom, mas como o período é de entre safra, o custo da produção sobe. Nós tivemos o frete aumentado, nós tivemos problema na estrutura de todo o meio viário, que acaba impactando no valor da ração que a gente dá para os produtos. A mão de obra tem sido bastante, o aumento do valor da mão de obra tem sido bastante importante também na produção. E tudo isso aí, então, no final que a gente faz o cálculo, a gente nota que a renda do produtor acaba caindo bastante. As entidades ligadas ao setor acreditam que a fraude do leite vai diminuir o consumo, o que, consequentemente, reflete no preço do produto. Para a Associação das Pequenas Indústrias de Laticínio, ainda é cedo para apontar números exatos e possíveis prejuízos. A população vai acabar se resguardando, acaba consumindo menos leite, né? Na dúvida, o consumidor acaba questionando se consome ou não consome e que marca vai consumir. Então, essas marcas que foram atingidas, elas vão sentir muito, porque o consumidor não vai adquirir esse produto. Para a Câmara Setorial do Leite, a credibilidade do setor vai ser recuperada com o fortalecimento da cadeia produtiva. Nós vamos tentar adotar medidas que tirem fora do mercado os fraudadores. Eles não vão conseguir se enquadrar nas normativas, no que a gente está prevendo de adequação à legislação que já existe, para dificultar cada vez mais a fraude do nosso leite. Além disso, apenas produtores e responsáveis por centros de resfriamento vão transportar o leite para a indústria ou cooperativa. E nós vamos a um contato ao vivo com a repórter Jocélia Bortoli, que está no Parque de Exposições, Assis Brasil, e tem mais informações da Expo Leite. Boa noite, Jocélia. Boa noite, Lívia. Boa noite a você que nos acompanha. E nós conversamos agora com o presidente da Associação de Criadores do Gado Holandês, Marcos Tang. Como entre os produtores aqui na Expo Leite repercutiu a questão da fraude? Boa noite. Repercutiu da seguinte maneira, como não poderia ser diferente. Os produtores reagem com indignação, porque o produtor de leite, ele se orgulha de produzir o mais nobre dos produtos após o leite materno. E mesmo assim, a ganância humana de alguns não tem limite, macula este produto. Maculando assim o produto que ele, com muito suor, com muito labor, dia, noite, chuva, sol, feriado, domingo, sábado, está produzindo este leite e tem orgulho disso. E quer oferecer ao consumidor um produto de qualidade, como o faz na sua grande maioria, tanto o produtor como a indústria. Mas alguns maculam este produto e então ele reage com indignação e quer, tanto quanto o consumidor, que haja a punição dos envolvidos e a fiscalização rígida. Quem deve fiscalizar, que o faça com muita rigidez, para que todo mundo esteja no mesmo patamar de qualidade para oferecer para o consumidor. Qual é o balanço que já dá para fazer da Expo Leite? A Expo Leite, eu digo que ela está mais heterogênea, mais aberta. A gente agregou algumas coisas, como o vestuário, as cooperativas aqui com produtos lácteos para degustação, estão junto conosco. Então, a gente sente ela assim, mais aberta, bem. E como o negócio que nós estamos vendo, a Feira de Terneiros foi muito bem, superando as expectativas de mais de R$ 5,00 o quilo do animal vivo. E isso foi muito bom. Então, os negócios agora ainda estão andando, porque teremos mais leilões das raças leiteiras. Muito obrigada, Marcos Tang, presidente da Associação de Criadores de Gado Holandês. E lembrando que a Expo Leite vai até domingo e é aberta ao público. Jocélia Bortoli, para o Jornal da TVE, segunda edição. Muito obrigado, Jocélia. Depois de sete meses de espera, vão começar as obras de ampliação do Hospital de Clínicas. O pontapé inicial será a retirada de cerca de 250 árvores do terreno da instituição. Em três anos, a população gaúcha vai contar com um Hospital de Clínicas remodelado. Nesta sexta-feira, o chefe do Executivo Municipal entregou as licenças da Prefeitura para o início das obras da instituição. A construção de dois novos prédios anexos vai ampliar em 70% a capacidade de atendimento, especialmente dos setores mais críticos. Esta ampliação vai permitir que não somente porto-alegrenses, gaúchos e brasileiros possam continuar tendo um atendimento cada vez melhor. Não é simplesmente uma ampliação física, mas é a possibilidade do Hospital de Clínicas continuar se qualificando para bem atender a população. O primeiro prédio abrigará a emergência, que aumentará a área de 1.700 para 5.000 metros quadrados, um novo bloco cirúrgico e um novo centro de tratamento intensivo, que aumentará o número de leitos de 54 para 104. Já o segundo prédio disponibilizará mais leitos para diálise e uma ala específica para doentes crônicos. As obras de ampliação da estrutura do hospital não deverão interferir no atendimento prestado hoje. Vai ser um pouco conturbado em vários sentidos, né? Vai ser um pouco como a gente quando faz uma reforma em casa. Então, nós estamos procurando estudar esses fluxos no transcurso da obra. Nós somos 5.500 funcionários e circula pelo hospital de 12 a 15 mil pessoas por dia. Nós vamos passar por alguns momentos meio de gargalo em alguns setores. Vamos continuar com o mesmo atendimento, pretendemos continuar com os mesmos números de internações, de cirurgias, de atendimento ambulatorial e de realização de exames. Para o presidente do hospital, a mudança vai possibilitar a ampliação dos cuidados com os pacientes na prestação dos serviços e na qualificação do corpo médico. Além disso, vai permitir a realização de cirurgias menos invasivas e mais complexas. Nós temos hoje ao redor de 54 leitos de unidade de tratamento intensivo. O hospital é um hospital complexo, que atende com alta performance. Então, leitos de UTI é importante que tenham no hospital como clínicas, para dar retaguarda para uma série de situações. Com o projeto, nós vamos para 104 leitos. Com a liberação da Prefeitura para iniciar as obras, a retirada das árvores no pátio do hospital já deve ser feita neste sábado ou mesmo na segunda-feira. Elas já foram marcadas hoje. Assista no próximo bloco. Prefeito da capital sanciona texto do novo Estatuto do Pedestre. São Paulo Cássico Ret allergies. São Paulo Cássico Retire. São Paulo Cássico Retret. São Paulo Cássico Retire Com o mile